Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo, a gente vai falar sobre o Atlético. E eu vou tentar fazer um diagnóstico do momento que eu vejo o Clube Atlético Paranense. O Atlético é um time em depressão. O Atlético causou depressão nos seus torcedores, mas o Atlético é um time em depressão. Ai, Tiago, como é assim um time em depressão? Um time pra baixo, um time que se propõe pouco a fazer as coisas. Pensa numa pessoa em depressão. Você consegue personificar todas as atitudes que o Atlético tem, todos os comportamentos que o Atlético tem numa pessoa em depressão. Até essa questão dos 90 minutos serem muito pro Atlético, né? Porque a pessoa em depressão é muito estável num determinado período. Eu vejo o Atlético como um time em depressão. Ai, Tiago, por que é um time em depressão? É um time em depressão pelas derrotas da temporada. É um time em depressão por não ter atingido a expectativa do próprio torcedor. E a expectativa do próprio grupo em relação ao nível de competitividade que esse time poderia ter. É um time em depressão, cara, por vários aspectos. A realidade é essa. Por vários e vários aspectos. Não foi um ano fácil pro torcedor. Os jogadores são, assim, um dos grandes responsáveis pelo ano que a gente vivenciou. Mas também não foi um ano fácil pros caras. Aí, beleza, a gente chegou ao ponto. O Atlético é um time em depressão. O Atlético é um time deprimido. O que você pode fazer pra tirar o Atlético da depressão? Eu acho que é quando você tem jogadores claramente machucados e não conseguindo competir da maneira necessária. Você precisa de alternativas. Por isso que contratar no meio do ano era algo fundamental pro Atlético. A gente também buscava qualidade. A gente também buscava qualidade. Mas a gente buscava jogadores com a capacidade competitiva que os jogadores atuais não apresentam. Acho que muito por esse estado anímico que eles se encontram. Sei lá, a gente contratasse 3, 4 jogadores. Eles não teriam passado, por exemplo, pras derrotas na Sul-Americana. A gente não teria passado, ou esses jogadores não teriam passado pelas fogos no final, que a gente tomou vários no campeonato brasileiro. Então, mentalmente, animicamente, seria uma ideia de vamos reagir a partir disso. Vamos dar uma resposta a partir disso. O grande ponto é que o Atlético resolveu não contratar. O grande ponto é que o Atlético abdicou de buscar esses jogadores pra trazer esse sangue fresco, assim, pro elenco ou seja pro time titular. E a partir do momento que não contrata, eu acho que a gente tem que começar a olhar pra dentro do clube. Pra, primeiro, tentar esse refresh mental pra gente tentar se salvar nas últimas rodadas. Mas, vamos ser sinceros, o Atlético, ele tá disputando um 2024 que deixa muito claro que vai ser o 2025. A gente tenta se manter confiante, a gente tenta se manter com ânimo, a gente tenta se manter com astral lá em cima de acreditar que não vai cair. Mas, todos os indícios indicam um ano que o Atlético estará na segunda divisão. Mas, independente se o Atlético estiver ou não na segunda divisão na temporada que vem, eu acho que muito do que está no clube pode ser um cenário que a gente pode aproveitar na próxima temporada. Eu acho que, por exemplo, situações de Golói, situações de Gamarra, eu acho que a gente só vai entender realmente ano que vem. Porque são jogadores que eu acho que nessa temporada já não tem muito como dar resposta. Eu acho que só de você mudar de temporada, já vai ter um clima completamente diferente. Nem que o Atlético esteja na Série B, mas o clima já vai estar completamente diferente. Eu ainda tenho esperança que o Gamarra pode dar certo. O Gamarra não é um zagueiro ruim. O Gamarra fez partidas muito ruins ao longo da temporada. Mas não é um zagueiro ruim. O Golói não é um lateral ruim. Foi um lateral muito ruim durante a temporada, mas eu ainda acho que pode dar a volta por cima. Então, esses casos eu deixo um pouco a par. Mas eu começo a olhar. Puta, como eu penso no Atlético de 2025? E é uma lista que muita gente já fez na cabeça de esse cara merece ficar, esse cara não merece ficar. Eu penso no Atlético de 2025, Mikael. Eu penso no Atlético de 2025, Mikael. Eu ainda acho que, por exemplo, você vai ter uma disputa muito maior entre Mikael e Léo Link do que a gente vem tendo nesse momento. Eu ainda acho, por tudo que apresentou antes dessa entrada no time titular e o início das falhas, o Léo Link um goleiro tecnicamente melhor. O Léo Link um goleiro tecnicamente mais pronto. Aí, beleza. Você vai pra defesa, né? Pra linha defensiva. Como você imagina o Atlético da próxima temporada? Eu, por exemplo, imagino o Atlético da próxima temporada tendo o Lucas Esquivel como lateral esquerdo titular. Ah, Thiago, mas pode chegar uma proposta e a gente não ter o Esquivel. Beleza, óbvio que pode. Mas, nesse momento, eu ainda acho o Lucas Esquivel um dos melhores laterais do Brasil e uma das principais chances do Atlético chegar ao gol adversário com cruzamentos, com jogadas individuais de um dos laterais que mais criou situações de gol no campeonato brasileiro. Que mais deu assistências. Então, o Lucas Esquivel é um cara que eu penso. Mas, ao mesmo tempo, eu também penso na temporada que vem que a gente poderia aproveitar melhor o Fernando. E acho que, nesse momento, quem sabe fazer uma dobradinha, que foi uma aposta do Cuca e não teve sequência, com o Fernando Esquivel ali pelo lado direito. Pode ser uma alternativa bem interessante. Pode ser uma alternativa que traga uma resposta técnica ali, tática, que a gente ainda não tem. E te digo mais, pensando na linha defensiva, eu olho para o Léo Derrick e enxergo um jogador que já vem treinando como ponta esquerda que pode ser uma boa solução para a próxima temporada. Eu quero ver mais do Léo Derrick. O Léo Derrick é um jogador que fez sub-17, sub-20, esse período muito bom, deixando esse gostinho de puta, acho que pode apresentar mais coisas. No mesmo sentido, o Arthur Dias, jogador de seleção brasileira de base, assim como o Léo. Um jogador que já poderia começar a receber algumas oportunidades nesse momento para ir já se habituando ao futebol principal, porque a gente sabe que é diferente. A gente sabe que é outra situação. Então a gente começa a enxergar jovens jogadores com boa capacidade técnica, pelo menos, e que precisam amadurecer para competir num nível maior, como jogadores que eu acho que podem entregar menos esse cenário depressivo. Na lateral direita, por exemplo. Eu manteria o Coelho independente de qualquer coisa. Eu chegaria com o Coelho e falaria na moral, Coelho, a gente tem um projeto, a gente quer você como esse lateral direito do Atlético por tantos anos. A gente acredita em você nessa posição. É um jogador que eu acho que te entrega competitividade, te entrega soluções ofensivas, controla muito bem o corredor, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Eu sei que ele vai jogar contra o São Paulo, tá suspenso, mas eu imagino nesse aspecto. Aí tu vai pro meio campo. Eu acho que a gente não tem nem o que falar do Filipinho, né? Se tem um jogador que eu acho que tá terminando a temporada bem, se tem um jogador que eu acho que tá terminando a temporada no nível que eu não esperava, era o Filipinho. Até por todo problema que ele acabou tendo, mas eu acho que dá pra dizer que o Filipinho conserta um problema muito grave, que é a falta de competitividade que a gente tem ali no meio campo. Então o Filipinho é um jogador que eu boto ele numa posição melhor do que, por exemplo, outros jogadores. Do que outros jogadores como o Eric, como o Christian, já tá com o pé fora. Então assim, é mais uma peça que eu imagino pra temporada que vem. A capacidade criativa de João Cruz e de Zappelli. Essa dupla, assim, se o Atlético não negociar nenhum dos dois, é uma dupla que naturalmente vai pautar o próximo ano do Atlético. A capacidade dos dois se aproximarem, a capacidade dos dois se associarem. Uma aposta que eu fiz muito significanamente com o Christian e Zappelli essa temporada. Dessa vez eu mudo personagem, boto o João no lugar do... Dessa vez eu boto o João no lugar do Christian. O grande ponto é que a gente já viu o João e o Zappelli dando muito certo. A gente já viu o João e o Zappelli fazendo acontecer. E pra um ataque tão improdutivo quanto o ataque do Atlético, são jogadores que eu acho que podem dar uma boa resposta. até no jogo contra o São Paulo. Quanto mais cria, mais chance tem de fazer gol. É uma matemática um pouco simples, assim. E ver Zappelli e o João jogando juntos, algo que a gente já viu, a gente sabe que a gente tem maior potencial de criar. Aí na frente a gente tem, por exemplo, o Emerson aparecendo bem nesses momentos, criando situação de gol, indo pra cima, errando algumas situações. E me incomoda muito como a torcida não tem paciência com o Emerson. O Emerson, ele tá no momento que ele tá dando os primeiros passos no time principal, no momento conturbadíssimo do clube. Então não adianta a gente ter essa percepção onde, ai, a gente precisa renovar, mas se a gente não dá oportunidade pra um garoto que quase fez gol nos últimos jogos, participou de gol, botou o companheiro na cara do gol. Eu acho que pros primeiros momentos do Emerson no principal, a resposta que ele vem dando é muito boa e o Julimar. Que talvez seja o maior processo de afirmação que a gente teve ao longo da temporada. O Julimar é o processo de mudança de nível que a gente imaginou que poderia acontecer em mais larga escala acontecendo num jogador só. O salto que o Julimar deu, se o Esquivel tivesse dado juntos a pele, Christian, João Cruz, enfim, vários, e eu acho que isso também é responsabilidade do clube a gente ter em ultimação. Porque eu imaginava que a gente poderia ter. Então, assim, o Julimar agressivo, indo pra cima, gerando situações de gol, sendo criativo, é uma peça que eu gostaria muito de poder contar. Gostaria muito de poder contar pro ano que vem. Então, a gente tem como e a gente entende da onde vem os próximos passos do Atlético. Não adianta ficar insistindo e volto a dizer num clube depressivo, num time depressivo, num cenário depressivo. Tamo junto, Anéis.